Fala Dev, eu sou o Grammy Hodes. Nesse vídeo nós vamos reproduzir a interface do LinkedIn com foco principal na animação de carregamento da página, o famoso Shimmer Effect. Ao invés de precisar guardar aqueles spinners que não param de girar ou uma barra de progresso no meio da tela, a gente vai mostrar primeiro o esqueleto da página enquanto ela carrega e depois disso nós vamos substituir pelo componente final após o carregamento. Você já deve ter se deparado com muitos websites que utilizam a estratégia do Skeleton, uma forma de aprimorar a UX através da UI, ou seja, nós vamos aprender a causar uma melhor experiência de usuário através dos componentes que a gente vai desenvolver hoje. A gente vai começar com alguns componentes já prontos. Esses componentes usam muito o Flexbox. Se você está afim de aprender Flexbox do zero, eu gravei um vídeo reproduzindo a interface do Twitter que é inclusive totalmente responsivo, ou seja, funciona em qualquer tamanho da tela. Eu deixei um card aí pra você no vídeo, é só clicar. Inclusive, eu já gostaria de deixar um recado que eu estou preparando um novo episódio de React Native pra você, então chega de enrolação, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos, deixa o gostei aí e bora codar. A primeira coisa que a gente vai fazer é clonar o repositório do Git, que já tem alguns componentes prontos e pra isso você vai precisar do Git. Se você estiver utilizando o Ubuntu, então você pode instalar o Git com apt install, ou se for o Windows, você pode utilizar o chocolate, beleza? E aí, no caso, quando você instalar o Git, a gente vai rodar esse comando git clone o nome da branch, tá? Isso daqui é muito importante, que é o nosso ponto de entrada para o vídeo. E a gente vai rodar esse comando que vai estar aí na descrição do vídeo, inclusive, eu já deixei aí pra você copiar, colar e bora. Vamos de enter. Então ele vai clonar o repositório aqui pra gente, entrando já no Visual Studio Code nessa pasta que a gente acabou de criar. Deixa eu abrir o meu VS Code aqui, deixa eu fechar o meu terminal e agora a gente vai poder continuar a partir de um ponto, já que eu deixei salvo. Então eu vou rodar aqui Yarn, se você estiver utilizando o NPM, você pode rodar um NPM install, se você já está acostumado. Então, por que eu estou rodando o Yarn? É pra instalar as dependências. Por que a gente vai instalar as dependências? Porque senão não dá pra rodar o projeto no navegador, não dá pra abrir e ficar visualizando. Mas antes da gente começar, eu quero que você olhe aí na descrição do vídeo, que eu deixei um link pro Notion, beleza? Falando das minhas extensões que eu utilizo pro VS Code pra fazer os UI Clones. Então você tem o Colorize, VS Code Styled Components, os Snippets da Rocketseat e esse opcional aqui que é o Bracket Pair Colorizer, mas eu gosto bastante também. E você pode olhar também a forma como eu configurei o Colorize, então eu deixei tudo bonitinho aí um tutorial pra você, beleza? E pra desenvolver esse projeto e essa aula eu utilizei o Storybook, que é uma library que eu gosto bastante. Eu tô utilizando dessa vez, então, pra listar, organizar os nossos componentes que a gente tem como recurso pra utilizar na aplicação. Significa que, por exemplo, aqui não tem o header ainda, né? Tem o add banner, que é essa propaganda que fica em cima do feed. A gente tem as colunas da esquerda, do meio e da direita, tá? Inclusive, esses componentes já estão prontos pra serem usados, a gente não vai mexer neles. Se você tava esperando aí por Flexbox, lá no começo do vídeo eu falei sobre um vídeo do Twitter, que eu fiz um clone do Twitter responsivo e lá eu ensino bastante Flexbox. Não significa que hoje não vai ter. A gente vai sim utilizar Flexbox pra criar o header aqui da aplicação. Beleza, então pra abrir a aplicação no nosso navegador eu vou rodar um R Start. Beleza, você pode utilizar um NPM Run Start, não vai ter problema nenhum. Então, depois que ele iniciar a aplicação aqui no localhost, 3000 eu vou puxar a aba aqui pro primeiro lugar, ele vai abrir aqui um H1 escrito Rocket City. A gente já fez também a estilização, já tá pronto aqui. Eu já fiz essa parte. Você não precisa se preocupar com isso. A estilização é só a questão da fonte que eu vou utilizar, as cores que eu vou utilizar. Eu peguei uma por uma lá do site do LinkedIn. Eu também fiz aqui a questão do height da página e também fiz a parte de resetar a margem da página. Enfim, tá tudo zeradinho pra gente poder criar as coisas. Bom, a partir de agora você vai ver que o layout não tá da maneira como deveria. Pra gente criar esse layout, então, eu vou criar um componente layout aqui dentro de components. E aí eu vou criar um index.ts, opa, tsx. E vou criar um styles.ts, beleza? O index, ele sempre vai ser aquele arquivo que você roda o snippet da Rocket City, tá? Lembrando que você tem que ter instalado a extensão que eu deixei aí na descrição do vídeo. Então, lá naquele link do Notion você aprende a instalar os snippets. Então, rodando o RFC, você cria a estrutura daquele componente. E rodando o style do React no arquivo de utilização, você cria a estilização daquele componente, certo? Beleza. Agora, esse layout, a gente não vai fazer nada nele. O que eu vou fazer, na verdade, é entrar aqui dentro do meu app. Vou tirar esse h1, vou trocar por layout. E aqui em cima de global styles, então, eu vou importar layout de dentro de components.layout. Vou salvar isso aqui agora, vou voltar no meu navegador e não vai ter nada na tela. Vou voltar aqui, então, pro layout.index.tsx, aqui dentro desse arquivo. O que eu vou fazer? Eu preciso criar como vai ser a organização da nossa página, beleza? Primeiro o header, depois esse tipo de coisa. Vamos lá. Como eu já criei alguns componentes que você pode visualizar aqui no storybook, como leftColumn, middleColumn e rightColumn, a gente vai criar somente o container por volta de todo o layout, certo? E esse container, então, ele vai ter dentro dele uma tag main, que vai representar essas três... Deixa eu até ver se eu consigo te mostrar. Ok, o main representa essas três colunas juntas, beleza? O main não é nada além disso, então a gente não vai criar o header agora. Então, dentro de main, eu vou importar aqui leftColumn. E aí, já vou fechar na mesma linha. Vou importar aqui em cima, ó. Components. Opa. É, basicamente importar leftColumn de volta, barra leftColumn. E agora a gente vai importar a middleColumn, que é a coluna do meio. E a rightColumn. E agora é só, simplesmente, replicar esses itens aqui dentro do main. Pra celular, então, a gente vai ter essa organização, porque a gente precisa seguir em formato de coluna, já que o LinkedIn funciona dessa forma. No quesito de mobile first, então, a gente precisa manter esse formato de coluna no celular, mas ocultando a coluna da esquerda, que é essa leftColumn, que é esse componente aqui. Olha só, leftColumn, a gente precisa tirar esse e esse rightColumn, mantendo só o middleColumn no celular. Então, a gente não vai deixar mostrando esses componentes aqui. Pra gente fazer isso, então, aqui dentro do meu container, dentro de styles, eu vou colocar uma largura 100%, altura 100%. E aí, a partir do momento em que eu tô no computador, 1180 pixels, eu vou colocar aqui o main, ele não vai ter margem top nem bottom, e vou colocar 30 pixels de margem pra esquerda e pra direita. Então, o que que isso vai fazer? Quando tá no computador, ele cria essa margenzinha aqui por volta do main, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Ok, essa margem laranja por volta do main, pra não ficar colado, olha só. Se eu deixar assim, ele fica colado nas laterais, nas bordas da tela. Além disso, eu vou colocar um display flex, porque dessa forma os itens ficam organizados horizontalmente, né? E aí, no celular, ele fica organizado em formato de coluna. Então, a gente tem essa separação de orientação. Além disso, a gente vai colocar um justifyContentCenter no computador, porque dessa forma a gente consegue jogar todo o conteúdo e centralizar. Beleza, então depois dessa parte, começa a complicar, porque a gente precisa, no celular, ocultar a leftColumn. Pra ocultar, então, leftColumn e rightColumn. Por padrão, né, elas não vão aparecer. DisplayNone. Então, no celular, nem a parte de cima aqui, nem a parte de baixo vai aparecer. No caso, se eu não tivesse essa linha, ele mostraria a parte de cima e a de baixo. A gente só quer que ele apareça no computador. Então, agora falta a regra pra fazer ele voltar a aparecer no computador, né? Então, arrobaMiria. O que que eu tô fazendo é dois arrobaMiria e não só um. Porque eu quero que fique organizado pra quem tá assistindo entender. Depois você pode refatorar da forma que você quiser. LeftColumn e right. Opa, ele me colocou mais um ponto aqui. RightColumn. Tranquilo. Agora eu vou colocar um displayUnset, como se eu não tivesse mexido em nada. Beleza? Então, ele já criou aqui. Claro que falta a coluna do meio. Pra gente dar uma separação, né? Entre a coluna do meio e as outras colunas pra não ficar desse jeito. Então, de cima, 0. 25 pixels pra esquerda e pra direita. E pra baixo, 16 pixels. E aí ele vai criar essa margem aqui por volta da coluna do meio. Olha só. É exatamente a margem que a gente selecionou. Aqui embaixo eu deixei 16 pixels, tá? Se eu tirar, você pode tirar se você quiser. Mas aí ele vai ficar dessa parte aqui embaixo. Ele vai colar na parte de baixo da tela. Não é isso que eu quero. Eu quero 16 pixels. Voltando aqui, então, no nosso layout. No index.tsx. A gente vai importar mobileheader de dentro de volta mobileheader. Beleza? A gente vai copiar isso daqui. Em cima de main, então, eu vou colar mobileheader e vou salvar. Agora que eu salvei, vou voltar pra components. Vou colar aqui a pasta mobileheader. E vou simplesmente criar um index.tsx e o styles.ts. Aqui, como eu disse, a gente roda o RFC. E nos styles, a gente roda styled.react. Beleza? Então, a gente vai criar esse header que fica nos celulares. Vou voltar aqui dentro do meu mobileheader. Vou criar aqui, então, retornar o container. Dentro do container, eu vou colocar o nosso profile circle. Que é esse avatar que fica em círculo aqui. Isso daqui vai ser uma imagem. Portanto, receberá uma source, que é a fonte da imagem de onde ela veio. Vou colocar aqui, github.com.guilhermerodes.png. Pode ser qualquer imagem que você queira. Eu tô utilizando a minha imagem lá do GitHub. Deixa eu ver. É... Beleza? Outra coisa que eu vou fazer é adicionar o input. Que vai ficar ali no meio da tela. Ali no meio do header. Esse inputzinho aqui que fica escrito pesquisar. E claro que eu preciso colocar um placeholder escrito pesquisar nele. Além disso, então, eu vou colocar um message icon. Que é esse iconezinho de mensagem que vai ficar na direita. Seguindo essa ordem, eu vou importar container, profile, circle, search input. Opa. E também o message icon. Vou copiar esses três aqui. Vou salvar isso aqui agora. Vou entrar aqui dentro dos styles. Vou colar, ctrl D. Aqui, ó. Seleciono a vírgula, ctrl D. Export const. E agora que a gente tá exportando esses componentes. Eu vou criar primeiro o ícone. Eu já instalei o react-icons. Então, você não precisa se preocupar em importar de dentro de react-icons barra fi. Ele já tá instalado. A gente só precisa pegar o nome certinho do ícone. Que é fi-message-square. Passar aqui pra dentro do styled. Então, a gente chama a função dessa forma. Já vou ajustar também. Aproveitar pra ajustar o tamanho do ícone. Então, o tamanho do ícone é 24 pixels. Por 24 pixels. Vou colocar aqui. A cor branca. Então, o ícone nele vai ter uma corzinha branca. O border radius dele vai ser 4 pixels. E, além disso, ele vai ter o flex-trink 0. Porque eu não quero que ele fique amassado quando a tela ficar pequena demais. E o margin-left dele. Deixa eu te mostrar aqui. Vou colocar 0 de margin-left primeiro. Vamos ver como é que fica. Ah, ele tá reclamando aqui que o search não é uma imagem. Ok. Ele tá reclamando que o profile circle não é uma imagem. Então, vamos colocar ele como imagem. Esse search input. Ele vai ser um input. Vou salvar isso aqui agora. Vou voltar. Ele vai mostrar normal. Cadê o ícone, cara? Deixa eu ver se ele mostra o ícone. O ícone, ele tá branco aqui. Ele tá branco. Não dá pra ver. Por causa disso. O margin-left eu vou colocar 17. Só pra separar ele do input. E vamos configurar, então, o container a partir de agora. O container é bem simples. Ele vai ter uma cor azul. Que é a cor do link. O padding dele vai ser 0 pra cima e pra baixo. 16 pra esquerda e pra direita. Então, ele vai ficar dessa forma com esse paddingzinho verde que você tá vendo aqui. Certo? A altura desse nosso header vai ser 48 pixels. O display flex pra deixar os itens um do lado do outro. Olha só, ele até... Ele amassou os itens aqui, mas relaxa. Vai dar tudo certo. O justify content. Eu vou colocar como space between pra jogar os itens separados. Tipo, um pra esquerda, um no meio e um na direita. Vou ter também o align items center. Então, os itens ficam centralizados. Aqui dentro, vou colocar o position fixed. Porque o nosso header, ele precisa estar sempre na parte de cima da tela. Por isso, top 0. left 0 e right 0. Por que eu coloquei left e right, né? Por que se eu não colocar o left e right, olha só o que acontece. Esse header, ele simplesmente não encaixa na esquerda e na direita da tela. Então, se eu coloco left 0 e right 0, ele diz que o header, ele precisa ficar encostando na parte esquerda da tela e na parte direita da tela. Isso é bem legal. Ou, pelo menos, não da tela, né? Mas a parte esquerda e direita, né? As extremidades do componente pai dele. No caso, qual é o pai do header? É justamente aquele que fica lá dentro de layout index. Aqui dentro, o pai do mobile header, então, é o container. Então, ele vai ter o mesmo tamanho da página, basicamente. Agora, o que está faltando fazer, né? A gente precisa colocar um zindex 2, para o header ficar por cima de tudo quando a gente passa o mouse em cima. Certo? Outra coisa, arroba a mídia. A gente vai criar uma regra para quando a tela for grande, a tela de um computador, por exemplo. Eu vou colocar aqui esse header de celular, ele não vai mais aparecer, portanto, ele vai ser display known. Ele não vai mais aparecer na tela. Então, quando a tela ficar grande, o header, ele já desaparece. Aqui dentro de profile circle, é bem simples também. Deixa eu ver aqui a profile circle. A largura, 28 pixels por 28 pixels de altura. Border radius, 50% para ele deixar as bordas arredondadas. E aí, eu vou colocar um border, um pixel solid na cor dos ícones, né? Que é uma cor quase branca ali. Ele vai ficar com essa bordinha aqui, quase branca ao redor do círculo. O nosso search input, então, ele vai receber algumas alterações, como, por exemplo, o margin left. Ele precisa ser distanciado de 16 pixels para a esquerda. Por quê? Porque, na verdade, ele vai consumir 100% do tamanho. Então, se a gente não deixa o margin left, olha o que acontece. Ele fica colado aqui. Se a gente deixa o margin left, acontece isso. A mesma coisa para o message icon, né? Se a gente tira o margin left, ele fica colado no input. Se a gente deixa, ele fica certo. Além disso, então, o background aqui vai ser da cor do input. Então, a cor do background aqui. Ok? Tudo certo. Color var color black. Esse daqui é a cor do texto interno. Tranquilo? Continuando, então, font size 14 pixels. O padding para cima 7.5 pixels e para os lados 8 pixels. Border, sem borda. Outline, sem outline. E o border radius. Eu quero que seja 2 pixels. E aí, como a gente tirou o outline, é legal fazer um negocinho para deixar mais claro, né? Quando alguém clica ou foca nesse input para deixar o fundo dele mais claro, já que a gente tirou o border e o outline, que são duas coisas que ajudam na acessibilidade. Então, para a gente deixar o input bem visível, a gente coloca como focus, beleza? Então, quando alguém focar esse input, a cor de fundo dele vai trocar para uma cor realmente, completamente branca. Então, ele vai ficar um branco quando alguém clica ou foca o input. Como você pode ver, o input está por cima de um elemento na tela aqui, mas isso aqui a gente já vai arrumar. Tranquilo? O que acontece agora é que quando a gente aumenta o tamanho da tela em largura e aí a gente passa de 1180 pixels, como já estivesse no computador, ele muda para esse header que não existe, né? Então, o nosso header mobile, ele deixa de aparecer. E a gente vai criar agora o header para desktop. Então, para criar esse header, eu vou voltar lá dentro de layout-index.tsx. Vou criar aqui, depois do mobile-header, o desktop-header. Agora que a gente já está importando o desktop-header, ele está reclamando que a gente não criou. Deixa eu criar a pasta aqui, o index.tsx, é a mesma coisa, galera. Mesma coisa de sempre, a gente já está ficando rápido nisso, principalmente se você já faz os UI Clones comigo, cara. Você já deve estar tentando aí competir comigo, mas vamos lá. É muito massa criar a aplicação quando você já entende do framework, né? É uma sensação muito boa, muito gostosa. Enfim. A gente precisa criar o header novamente. Então, container, como sempre. Aqui dentro, então, eu vou colocar um wrapper. Por que eu vou colocar um wrapper, tá? Não é um wrapper, mas é um wrapper. Por quê? Porque eu preciso que esse componente interno, esse azul que você está vendo, que tem aqueles margem laranja, para a esquerda e para a direita, esse componente que está destacado na tela, ele é o wrapper que faz parte do header, certo? Então, esse wrapperzinho é só para manter os itens no meio da tela. Ou seja, não importa o tamanho da tela, se você está, tipo, numa TV muito grande, o header, ele sempre vai ficar no centro da tela e ele vai ter um tamanho fixo de acordo com o layout. Então, vai ficar bem alinhado, assim, com o layout. Para a gente fazer isso, então, eu preciso criar um wrapper dentro do nosso próprio header, beleza? Aqui dentro, então, eu vou criar uma div que é a parte para a esquerda. A parte da esquerda, então, é essa que tem o LinkedIn e o Pesquisar. LinkedIn Icon. E o Pesquisar, que é um Search Input. Esse meu Search Input, ele tem um Placeholder de Pesquisar também, quase a mesma coisa que o outro. Depois, eu vou ter a parte da direita, né? A parte da direita vai estar numa div que tem a Class Right. Vou colocar aqui na navegação, que é esses íconezinhos aqui. Para cada uma desses ícones, eu vou ter um botão. Então, esse button aqui dentro, eu vou colocar o Home Icon. Lembrando que esse botão, ele precisa ter uma Class, tá? Essa Class do botão é quando ele está ativo ou não. No caso da casinha, ela está ativa, como você pode ver, ó. Ela está com essa... Ela está mais clara aqui embaixo do que o outro botão. Então, a gente vai colocar essa barrinha aqui inferior. E para fazer essa barrinha inferior, então, a gente diz para o CSS que esse botão vai ter a classe Active. E aí, no CSS, a gente vai customizar isso, a gente vai utilizar isso. O Spam, então, a gente coloca o texto do botão, que é Início. A gente vai replicar esse botão mais uma vez. Vamos tirar o Class Name aqui, porque ele só pode estar ativo uma vez. Aqui dentro, então, eu vou colocar Notifications Icon. E vou colocar aqui, ó, Notificações. Bom, vamos ter o Button. Outro botão, né? No caso. Aqui dentro, eu vou ter o meu perfil, tá? Que é aquela bolinha Profile Circle. A source dele, então, vai ser GitHub.com barra GuilhermeRotes.png. Pode ser a tua imagem qualquer que você queira colocar, desde que ela seja quadrada, tá? Porque aí ela fica certinha aqui. Depois disso, eu vou colocar um Spam com o texto do botão. E esse Spam vai colocar, assim, eu, né? Vai mostrar eu. E depois, esse íconezinho de flechinha para baixo, que é o Carrot Down Icon. Beleza? Aqui em cima, então, eu vou tirar o comentário da parte do Container. E vou importar o Wrapper, LinkedIn Icon, Search Input, Home Icon, Notifications Icon, Profile Circle e Carrot Down Icon. Olha só o tanto de coisa que a gente vai importar. Ctrl-C, Styles, Ctrl-V, Ctrl-D nas vírgulas, Export, Const, Styled, Div. Beleza? Agora, para cada um dos ícones, a gente vai fazer a chamada da função. Então, eu não vou utilizar Styled Div nos ícones. Eu vou utilizar a chamada da função Styled. Então, os ícones vão ficar verdinhos, assim. A gente vai importar os ícones agora, e não são poucos os ícones, tá? Me dá um pouquinho de tempo aí para a gente pensar em quais ícones importar. Beleza? A gente vai importar primeiro do GR, tá? Do pacote GR, que é o LinkedIn. Você copia esse ícone aqui e passa para cá. Um já está feito. Vamos importar agora dentro de React Icons barra AI. Então, desse pacote AI, a gente vai importar o Fill Home, o AI Outline Bell e o AI Fill Carrot Down. Beleza? Vamos passar, então, esses ícones para cá, para dentro, de cada um. E é basicamente isso. A gente precisa fazer a estilização dos ícones. Então, deixa eu ver aqui a partir de qual ponto eu posso fazer uma estilização legal. Eu vou importar o CSS de dentro de Styled Components. Aqui em cima, então, de Home Icon, eu vou criar o General Icon CSS, que é um CSS que vai ser aplicado para praticamente todos os ícones. Vai ter a largura 24, altura 24. Eu vou passar, então, o CSS dos ícones para cá. Certo? Esse Profile Circle, ele não é um ícone, tá? Foi mal por isso. Então, aqui dentro a gente vai fazer a nossa própria estilização. Então, ele vai ter 24 de altura, 24 de largura, né? Eu falei na ordem inversa, mas é dessa forma. O Border Radius dele, como sempre, 50% para ficar arredondado. A borda dele, um pixel sólido na cor branca. É aquele Color Icons, na verdade. Não é a cor branca exata que é o White, né? É o Color Icons que a gente quer. Deixa eu ver se aqui dentro do layout ele já salvou para mim. Ok. Vamos ver se ele funciona, então. Ele está reclamando que o Profile Circle não é uma imagem. Ok? Isso aqui precisa ser uma imagem. Tá? Além disso, esse Container precisa ser um Header. E é isso. Então, a gente não estilizou o Container, mas pelo menos os botõezinhos já estão ficando legais. Aqui dentro, de Container, então, a gente vai fazer a estilização da cor de fundo. Background. Na cor do Header. Que é aquela corzinha do Header do LinkedIn. Vamos colocar também um Padding 0 para cima e para baixo, 30 para a esquerda e para a direita. Position Fixed, Top 0, Left 0, Right 0, para ele fazer aquele mesmo comportamento do outro Header que a gente tem. Beleza? Vamos colocar aqui o Zindex 2 para ele garantir que vai passar por cima de todo elemento na tela quando o usuário escrolar. O Display dele vai ficar known porque, por padrão, esse Header não vai aparecer a menos que ele esteja no computador. Então, a gente vai colocar um Display Block, né? Quando a pessoa tem uma tela maior do que 1180 pixels, né? No mínimo, essa largura aqui. Então, o Header aparece e ele desaparece na hora certa, olha só. Então, para o celular é um Header e para o PC é outro Header. Aqui dentro de Wrapper, então, a gente vai fazer as limitações do nosso Container. Como, por exemplo, o Display dele tem que ser Flex. O Justify Content vai jogar os itens bem distantes um do outro. Um vai chutar o outro, vai ficar um para a esquerda e um para a direita. Olha só, o ícone do LinkedIn ficou para cá. Além disso, então, o Flex vai ser 1, porque aí eu quero que esse componente consuma o máximo de espaço que ele conseguir. O Max Width dele vai ser 1128 pixels. Então, ele não vai ser tão grande assim. Vamos colocar ele no centro da tela com Margin 0 alto. Vamos colocar aqui, então, uma altura de 52 pixels, que, se você reparar, é 4 pixels a mais do que o nosso último Header que a gente criou. Eu vou dizer que a parte da esquerda e a parte da direita, focada na nave, né? Aquela parte da direita ali, falando da nave, eles vão sofrer as seguintes estilizações. O Display vai ser Flex e o Align Items vai ser Center. Isso aqui é só para centralizar os itens de forma vertical. Sem essa regra, não adianta nada. Então, com a regra, ele fica centralizadinho. Além disso, eu vou configurar aqui o nosso Write Nav de novo. Qual configuração eu vou fazer só para ele agora? A altura de 100%, então, essa navegação aqui da direita, ela vai ter 100% de altura, olha só. Ela consome 100% do tamanho do Header, de altura. O Button, né? Que são esses botões internos aqui. Eu vou colocar uma estilização de nenhum fundo, ele não vai ter cor de fundo, ele vai ficar dessa forma. Vou parar de dar o Tab para você não tiltar comigo. Vou colocar aqui, ó, Border 0, Outline 0. Ele não vai ter borda nenhuma. Display Flex, Flex Direction, Column. Align Items, Center. Para alinhar os itens de forma centralizada aqui, ó. Bem bonitinho. Vou colocar aqui, então, Min Width 90 pixels. Por que eu estou colocando um Min Width de 90 pixels? Porque cada botão, ele precisa ter um espaço considerável, né? Para ele não ficar pequenininho dessa forma aqui. Além disso, então, Min Height 100%. Esse aqui é o mínimo que um botão tem que ter de altura. A cor vai ser a cor dos ícones. O cursor vai ser Pointer. Quando alguém passar o mouse em cima, ele vai ficar com aquela mãozinha, olha só. Ó, ele já vai ficar com a mãozinha. A gente vai colocar, então, o Hover. Quando alguém passa o mouse em cima, a gente vai mudar a cor do botão para a cor branca, né? A cor do ícone vai ficar com a cor branca. Perfeito. Ah, e claro, né? Quando esse item, ele está ativo, tipo a casinha aqui, que era para ela estar ativa, a gente vai colocar um Border Bottom de 2 pixels solid na cor branca. Então, vai ficar uma barra sólida de 2 pixels na cor branca. Uma das coisas que estava me incomodando aqui é que esses ícones, eles não estão para o centro, né? E para fazer isso, eu esqueci. Aqui embaixo de Align Items Center, na linha 47, eu tenho que colocar um Justify Content Center. E aí, a gente vai ter o ícone centralizado de forma vertical. Aqui embaixo, em Carrot Down Icon, eu preciso colocar a largura de 16 pixels e a altura de 16 pixels. E agora sim, ele vai ficar mais próximo do resultado real, olha só. Tranquilo. A gente precisa agora configurar esse LinkedIn que está pequeno e esse nosso Input também. O Input, inclusive, ele não é uma div, ele é um Input, tá? Arruma aqui, coloca o Input, certo? Aqui dentro de LinkedIn Icon, então, a gente vai fazer uma altura de 34 pixels, largura de 34 pixels. Deixa eu inverter essa ordem aqui, pronto. Colocar uma cor, a cor realmente do LinkedIn que eu salvei aí para você. A cor de fundo dele, desse ícone, ele vai ficar a cor branca completa, FFF. Vamos colocar um Border Radius aqui de 4 pixels, para a borda ficar arredondada. O Flex Trink dele vai ser 0, porque eu não quero que esse ícone fique amassado quando a tela ficar pequena demais, mas isso não vai acontecer. Acho que naturalmente não vai acontecer, mas é só para garantir. O Search Input, a gente vai passar, então, Margin Left 12 pixels, para distanciar 12 pixels para a esquerda. Vamos colocar aqui o Background, a cor do Input, que eu deixei separado para você, então. Essa história do Input você já conhece, então, vamos só acelerar com ela. Cor preta. Vamos passar aqui o Font Size 14 pixels, Padding 7.5 para cima e para baixo e 8 pixels para a esquerda e para a direita. Vamos fazer um Border None, Outline None e vamos fazer o Border Radius 2 pixels. Ele vai ficar bem bonitinho assim, olha que da hora. E aí, falta quando alguém clica nesse Input ou foca ele, o Background vai ficar com a cor branca que a gente criou lá. No caso, eu criei a cor branca e salvei no Global Styles. Ok, a gente acabou por terminar os dois tipos de Header, tanto no Desktop quanto no Mobile. Se você reparar bem, você vai perceber que o nosso Header passa por cima de tudo, realmente, e aqui dentro do LinkedIn Clone não é bem assim. Isso acontece porque a gente precisa criar essa propaganda que fica aqui em cima do Feed, ela é um Spam. E dentro desse Spam, então, a gente tem um Margin Top de 52 pixels, que é a parte laranja que você está vendo, que ele empurra o Feed para baixo. A existência desse item empurra o Feed para baixo. Se a gente não deixar, se ele não existisse, por exemplo, o Feed iria ficar dessa forma. Então, para a gente criar e deixar o Feed bem bonitinho dessa forma, a gente precisa criar esse elemento que, inclusive, eu já fiz aqui, está no seu Storybook, o Add Banner. Para a gente utilizar ele, então, eu vou voltar aqui dentro do meu Layout Index.tsx e aqui dentro, então, eu vou criar um Spam. E aqui dentro eu vou colocar o Add Banner. Ele vai reclamar aqui que eu não importei o Banner. Então, agora eu importei. Aqui dentro de Styles, então, eu preciso fazer uma estilização falando que o Margin Top dele é 48 pixels, que é o tamanho do Header no celular. E aí, o Display dele vai ser Flex para ele consumir o maior espaço possível. Vamos voltar aqui, então. Ele já vai estar na tela, tranquilo. O problema é que ele não vai estar com os valores certinhos configurados. Por exemplo, no celular não era nem para isso aparecer, mas a gente vai corrigir isso. Vamos voltar aqui para o meu VSCode. Aqui em cima de Main, eu vou fazer, aqui embaixo de Main, então, eu vou fazer a minha estilização do Spam. O Spam, ele vai ter um Margin Top de 52 pixels no computador, beleza? No celular é 48, no computador 52. Porque o Header é maior no computador, lembra disso? O Padding, ele vai ter 8 pixels para cima e para baixo e 0 para a esquerda e para a direita. Então, ele já fica dessa forma que você está vendo. Bem bacana, né? Olha só, bacana. Outra coisa que a gente precisa fazer, então, é dizer que no celular, por padrão, o nosso AddBanner, ele não vai aparecer. Isso daqui é uma classe que eu criei, tá? Se você reparar lá dentro do componente, AddBanner, é uma classe que eu criei. E aí, a gente vai customizar falando que, por padrão, no celular, isso não vai aparecer. Então, quando ele vai para o celular, não aparece. E para o Desktop, aqui, então, é preciso fazer uma regra dizendo que o AddBanner, ele vai voltar a aparecer no computador. Então, no celular não tem, no computador ele já tem. Com isso, a gente finaliza essa parte de Header. Você tem uma coisa bem legal da interface do LinkedIn que seria legal de fazer? Essa parte desses itens, que eles são levados junto com o scroll. Eles têm uma customização de CSS bem interessante de se implementar. E hoje, a gente não tem isso na nossa aplicação. Para fazer isso, então, eu vou entrar nesses dois componentes, que são esse da Hashtag e esse componente dos Trendings, beleza? Eu vou voltar aqui dentro do meu VS Code. E aqui, eu vou procurar o componente da Hashtag. Para eu procurar, é Ctrl-P, beleza? A gente está Ctrl-P aqui. E você procura aqui por Hashtag Panel. Ou você entra na pasta dele aqui, como está mostrando na esquerda. Então, eu vou entrar na estilização dele. Vai ser nos Styles aqui, e não no Index. Aqui dentro dos Styles, aqui na linha 5, embaixo de Container, eu vou colocar o Position Sticky. Porque eu preciso grudar esse componente, né? Ele precisa ser Sticky, ele precisa ficar grudado na tela. Quando ele atinge 64 pixels como top. Como é que eu vou explicar isso? Quando ele atinge... Quando esse elemento aqui, azulzinho, que eu estou te mostrando. Quando ele atinge 64 pixels, quando a gente está scrollando... Então, quando ele atinge 64 pixels em relação ao topo da tela, ele fica Sticky, né? Ele não sai de onde ele está. A Position dele, ela fica Fixed. E aí, caso contrário, ela fica Relative. Senão, ela fica Fixed. Senão, ela fica Relative. Se você quiser, dá uma olhada na documentação do Position Sticky. Para você entender melhor como funciona. Mas, é bem bacana. E aí, claro, precisa fazer isso também com o componente Trending Panel, lá nos Styles dele. Então, aqui dentro de Container, eu vou colocar... Que esse nosso segundo Trending Panel, tá? Esses dois elementos são iguais. Eu quero que o segundo, então... O ntShield 2, beleza? Então, eu quero que o segundo, ele tenha um Position Sticky. E que a partir do momento que ele vai ter 64 pixels como top, igual o outro. Ele vai colar na tela. E ele vai ficar dessa forma, assim. Como se fosse um Position Fixed, né? Agora, a gente vai iniciar a criação do nosso incrível Shimmer Effect. Que é o Loading da aplicação. Para a gente fazer isso, é simplesmente voltar aqui para o VS Code, fechar o que já está aberto. Vou dar um Collapse para deixar organizado. E aqui dentro, então, da Source mesmo, eu vou criar um arquivo chamado types.d.ts. Que são os arquivos de definição de tipos para o nosso projeto React. Aqui dentro, eu vou colocar aqui, ó, interface loading props. E vou criar aqui, ó, is loading vai ser uma boolean. Tranquilo? A partir de agora, então, a gente já pode chamar esse loading props para qualquer componente da aplicação. O componente que a gente vai criar, na verdade, ele já existe, né? Ele precisa receber um estado de loading. Por que esse componente precisa receber estado de loading? Quando a gente inicia a página, ele carrega, ele busca os dados da API, por exemplo. E aí, para a gente simular esse comportamento, a gente precisa colocar um loading. True, false. Lembrando, quando a pessoa entra na página, então, true, false. É assim que vai acontecer o loading. Está carregando, não está mais carregando. E aí, ele mostra os componentes de verdade. A gente vai ter dois tipos de componente. O componente com Shimmer Effect, que são esses componentes assim. E o componente sem o Shimmer Effect, que é depois de já ter carregado. Esse conceito é importante que você tenha entendido. A gente vai utilizar o estado do React para manipular esse true para false. Tranquilo? Voltando aqui, então, para o VS Code, a gente vai entrar no elemento que já existe, que é o leftColumn. Aqui dentro de leftColumn, no index dele, a gente vai receber a loading props, que a gente acabou de criar. E vamos colocar aqui, isLoading. Caso o componente esteja carregando, a gente vai fazer o seguinte. Se estiver carregando, a gente vai retornar um componente qualquer. Caso contrário, a gente vai retornar o ProfilePanel já carregado. Beleza? E ele está reclamando para mim, porque eu preciso criar os fragments por volta desse elemento. Opa. Nossa. Beleza. Então, agora que a gente criou os fragments por volta, eu vou colocar aqui. Se estiver carregando, a gente vai mostrar o LoadingProfilPanel, que é esse elemento aqui, que fica na esquerda enquanto está carregando. Beleza? Esse aqui. Ele está reclamando agora que a gente não criou o LoadingProfilPanel. Então, para fazer isso, aqui em cima, eu vou importar lá de dentro de LoadingProfilPanel. Isso daqui eu vou importar lá de dentro de Shimmer, barra Shimmer, barra LoadingProfilPanel. Vou criar aqui uma pastinha Shimmer. LoadingProfilPanel.index.tsx. Deixa eu expandir um pouquinho aqui para você enxergar melhor. Vou criar aqui, ó, RFC Styles.ts. Vou criar o arquivo de utilização. Perfeito. A gente já tem os dois arquivos. Na verdade, ele me deu um erro aqui. Ele deu esse erro porque eu preciso voltar lá para dentro do Layout. E aqui dentro do Layout, index.tsx, a gente vai dar uma olhada no Left Column. Ele está reclamando que ele está faltando a própria que a gente acabou de criar, né? A própria isLoading. A gente precisa passar esse estado de Loading. A gente pode colocar, por exemplo, True e aí ele já vai ficar carregando, né? Por padrão, ele não vai mostrar nada porque significa que está carregando. Porque a gente ainda não criou esse componente que vai ficar na esquerda aqui. Como a gente precisa criar um estado de Loading, já vamos aproveitar para fazer isso. Eu vou importar o UseState. E o UseEffect de dentro de React. Vou criar o meu estado IsLoading e SetIsLoading. Vou colocar aqui, ó. UseState. True. Por padrão, quando a gente abrir a página, então, ele vai estar True. Ele vai estar carregando. Sim, ele está carregando. E aí, né? Utilizando o próprio UseEffect. A gente vai fazer o seguinte. A partir do momento, então, vou colocar um SetTimeout. A partir do momento que já passou um segundo, o SetIsLoading vai ser False. A gente vai chamar essa função passando False. Portanto, o IsLoading vai virar False. Ou seja, a gente vai passar esse valor aqui para dentro. E olha só. Ele fica carregando por um segundo e depois ele carrega. É esse comportamento que a gente vai ter com cada um desses elementos. Eu vou já aproveitar, né? Aqui dentro de cada um dos elementos. MiddleColumn. Deixa eu entrar lá dentro do arquivo. Então, vou colocar aqui LoadingProps. Vou receber o IsLoading. Aqui dentro, então, do RightColumn, vou fazer a mesma coisa. LoadingProps. E vou receber IsLoading. Dessa forma, então, eu vou passar o IsLoading já para todos. Para a gente não perder tempo no futuro. E vou tirar essa parte. Vou comentar essa parte aqui de tirar o Loading. Porque a gente quer que o Loading fique carregando agora para sempre. Para a gente poder arrumar cada um dos itens. Então, deixa eu ver aqui como é que ele fica. Ok. A partir desse momento, é só utilizar as Props da maneira correta. Uma coisa que eu quero passar rapidinho antes da gente fazer o Loading. É entrar aqui dentro do MobileHeader. Dentro de Styles. Aqui dentro de ProfileCircle. Aqui embaixo de Border1PixelSolid. Beleza? Aqui dentro de ProfileCircle. A gente vai fazer o seguinte. Flex Trink 0. Beleza? Só para ele não amassar esse item mais para frente. Bom, e agora a gente vai criar os nossos Skeletons. Os nossos esqueletos para fazer essa animaçãozinha aqui bem bonita. Bom, o da esquerda ele já está carregando. Por isso, não está aparecendo nada. Vou voltar aqui para o meu VS Code, então. Vou dar um Collapse de novo. Que tem muito componente nessa aplicação. Vou clicar com o botão direito aqui em Components. New Folder. Vou criar a pastinha Skeleton. E vou criar um Index.tsx. Não vou rodar o Snippet agora. Vai ser diferente. Eu vou importar Styled de dentro. De Styled Components. Depois, eu vou fazer um Export Default. De uma Div lá de dentro. Essa Div, ela vai ter uma cor, sei lá. Uma cor cinza por padrão. Então, eu vou colocar aqui. Sei lá, Gray. Pode ser Gray. Eu sei lá, nem sei se tem essa cor. Deixa eu colocar aqui no Hex. Essa cor Gray. Vou colocar 808080. É que eu realmente estava sem ideias. Ok. A gente já criou o nosso Skeleton. Por enquanto, ele não vai ter utilização. Vou fechar isso aqui agora. Vou voltar lá para dentro do nosso Shimmer. Load the Profile Panel. E eu vou colocar aqui. Index.tsx. Nesse Index.tsx, a gente vai criar a estrutura. Que vai mostrar na tela. Que é essa estrutura que a gente quer. Olha só. Essa é a estrutura que a gente quer fazer para esse primeiro componente na esquerda. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o Container. Que vai ficar por volta de tudo. Esse Container, a gente precisa envolver o Painel. Esse elemento que você está vendo. Se chama Panel. Esse elemento que eu estou te mostrando agora, cara. Esse elemento branco que você está vendo. Que tem essas bordas verdes que operem. Ele é o Panel. Eu já criei esse componente Panel. A gente... Ele só está pronto para ser utilizado. A gente vai chamar Panel aqui. E é esse Panel que faz justamente esses quadradinhos aqui. Com essas Box Shadow por volta. É o Panel. Ele está pronto para ser utilizado. Como a gente quer fazer um Painel sem sombras. A gente quer que a sombra dele seja levinha dessa forma. E não essa sombra bem forte. A gente quer fazer uma sombra bem leve ao redor. Eu vou estilizar ele. Eu vou colocar uma ClassName NoShadow. Beleza? Que eu não quero ter sombra nesse caso. Por quê? Aqui dentro do meu Panel. Eu já coloquei aqui uma configuração de NoShadow. Não vai ter sombra. Então, se você quiser dar uma olhada lá no CSS para ver isso. É essa parte aqui que eu tiro a sombra. Beleza? Ou pelo menos eu reduzo a sombra. Aqui dentro de Panel, então. A gente vai criar primeiro. Esse quadrado bem grande aqui. Esse retângulo que fica como o Background. O wallpaper da pessoa. Do usuário que está acessando o LinkedIn. Então, para a gente criar esse BG. Eu vou criar aqui o Skeleton. E ele vai ter um ClassName. Que vai ser BG Skeleton. Tranquilo? Que é o Background. E aí, depois eu vou colocar um Spam. Que vai ser uma coluna. E vou colocar aqui. Os esqueletos de usuários. Então, ClassName Avatar Skeleton. Vou colocar aqui também. O segundo. Que vai ser essa linhazinha. Que fica embaixo do Avatar. E depois eu vou colocar outra linha. Que fica embaixo dessa linha. Então, ele fica seguindo esse formato. Que a gente está mostrando na imagem. Vou importar Container. Vou importar aqui em cima, então. O Panel. De dentro de Volta. Volta. Panel. E vou importar o Skeleton. De dentro de Volta. Volta. Skeleton. Eu acho que é assim que eu importo ele. Tá certo? Tá certo. Ok. Deixa eu voltar. Ele já fez aqui uma linha bem fraquinha. Mas a gente não estilizou aqui dentro do CSS. Vamos voltar aqui dentro dos Styles, então. Que dentro de Estilos. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que. Dentro dessa Div. Que é esse painel. Que está como no Shadow. Eu vou fazer a agilização do nosso esqueleto, né? O esqueleto. Ele vai ter uma largura 100%. Uma altura de 70 pixels. E ele vai ter um filtro, né? Que ele vai escurecer. Por que ele vai escurecer? Porque você pode ver. Que esse fundo. Esse wallpaperzinho, né? Esse background. Ele não tem a mesma cor da bolinha. A bolinha é mais clara. Então a gente vai escurecer. A gente vai dizer que. O Brightness. Ao invés de ser 100%. Ele vai ser 96%. Tranquilo? Então ele vai ficar bem escuro assim. Claro que a gente ainda não fez o Shimmer Effect de verdade. Então a gente já vai fazer isso mais pra frente. Aqui então. Depois que a gente já configurou. O fundo, né? Do usuário. A gente vai configurar um Spam. O Spam, ele é justamente essa coluna aqui. Que tem tudo dentro. Então vamos lá. Display. Flex. De Flex Direction. Column. Align Items. Opa. Column. Align Items. Center. O Padding Bottom. Vai ser 175 pixels. Por que 175 pixels? Porque aí ele cria, olha só. O Padding Bottom é justamente essa parte verde aqui. Ele cria um espaço pra baixo. Igual lá no LinkedIn de verdade. Vamos lá. Depois do Spam então. Antes de fechar a estilização do Spam. A gente vai colocar aqui ó. Avatar Skeleton. Vamos customizar o nosso Avatar. O Avatar. O que ele é? Ele é uma bolinha. Então ele vai ter o Z Index 1. Por que? Porque ele vai ficar por cima do Background. Beleza? O Background vai ter Z Index 0. Ele vai ter 1. Então ele vai ficar por cima do Background. A largura de 72 pixels. A altura de 72 pixels. A border radius 50%. Margem menos 36 pixels. Opa. 0, 10 pixels. Tranquilo. Por que menos 36? Porque esse menos 36 é pra cima. Olha só. Isso daqui é pra cima. Então eu coloco aqui ó. Menos 36 pra cima. Eu vou ter 10 pra baixo. Então essa margem pra baixo. É justamente os elementos que vão estar embaixo. Tipo essas linhas aqui. Então pra customizar as linhas. A gente vai colocar aqui ó. Row Skeleton. Cada linha vai ter uma altura de 12 pixels. E aí eu vou dizer que a segunda linha né. A primeira linha. Que é o número 2. Ela vai ter Width 60%. Então a linha que é o elemento número 2. Ela vai ter 60% de largura. Ela não vai consumir todo o espaço disponível. Já a outra linha. Que é a linha número 3. Que é o elemento número 3. Ele vai ter uma largura 50%. Ou seja. Ela vai ser um pouco menor que a irmã dela. E ela vai ter um margem top de 10 pixels. Pra separar da irmã dela. Tranquilo. Agora a gente já pode voltar lá pra dentro do Skeleton. Pra gente fazer a customização do Shimmer Effect né. Ao invés da gente deixar esse fundo cinza. A gente vai trocar. A gente vai fazer assim. O Background Image. Ele vai ser um Linear Gradient. Tá. E aqui dentro eu vou passar. Menos 90 graus. Vou colocar aqui a primeira cor. E7 ED F1. No 0%. Na metade do caminho então. Eu vou colocar. Né. No 50%. Eu vou colocar a cor. F8. 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 E depois eu vou voltar aqui no 100%. Com o E7 ED F1. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Certo. O Background Size. Ele precisa ser maior do que 100%. Que é o padrão. Então a gente vai colocar 400%. 400%. Ou seja. Vai ser 400 por X e 400 por Y. Ok. Ele já ficou com a cor mais clara aqui. Só que falta a animação né. Ele não tem essa animação brilhando. Que era pra ter. Pra gente adicionar a animação é bem simples. Eu vou criar aqui uma keyframe. Keyframes. Chamada Shimmer. De Shimmer Effect. Quando a gente começa a animação. Ou seja. Tá no 0%. Eu vou colocar a cor. Eu vou colocar o Background. Na sua posição 0. 0. Beleza. 0 em X. 0 em Y. Daí no final. Ele vai fazer como se fosse uma onda. Ou seja. No meio do caminho. Ele vai se mover. Para. A posição. Menos 135 em X. E. 0% em Y. Ou seja. 135 em X. E 0 em Y. Então ele vai dar esse efeito de onda. Claro que ele não vai dar efeito. Porque eu preciso passar a animação aqui em cima. Que é o Shimmer Effect. Que vai durar 1.2 segundos. Na função Easy In Out. Que é o Keyframe Interpolation. Que a gente vai estar utilizando. E essa animação. Ela não vai acabar. Portanto ela vai ser infinita. Então ela vai ficar sempre fazendo. Olha só. Agora. Se você reparar bem. Olha. Você vai perceber que ele está brilhando já. Ele fica bem da hora. Ok. Aqui embaixo então. Aqui em White. Né. Por que eu estou criando a customização de White? Porque se você reparar. Aqui no nosso LinkedIn. Clone. Na versão final dele. A gente vai ter que fazer. Esse da direita. Que ele é mais claro. Olha só. O LinkedIn. Ele tem esse da direita. Que é mais claro. Do que os outros Shimmer Effects. Então eu vou criar uma customização. Uma variação dele. Que vai ser a variação White. Quando esse elemento tiver a classe White. Ele vai ter aqui. Background Image. Linear Gradient. Menos 90 graus. É a mesma coisa que aqui em cima. Só que mudando as cores. Então. Menos 90 graus. FFF. No 0%. No 50%. A gente vai passar. A mesma cor aqui de cima. Que é o E7. EDF1. No 50%. E aí no final. A gente vai colocar. FFF. De novo. No 100%. Então agora. A gente já tem as cores. Olha só. E quando eu coloco White. Deixa eu até ver se está funcionando. Eu vou colocar aqui. Nosso BG. Vai ser White. Também. Então ele muda. Para um pouquinho mais claro. Está vendo? Olha só. Mas eu não quero desse jeito. Eu quero. Desse jeito aqui. Acho que fica. Mais harmonioso. Né. Agora. A gente vai customizar. O Feed Post. A gente vai criar o Loading deles. Vou voltar aqui. Deixa eu entrar. Aqui em Shimmer. Vou criar. O componente Loading Feed Post. Tá. Esse Loading Feed Post. A gente vai criar o Index.tsx. O Styles.ts. Vamos rodar os Snippets da Rocketseat. Em cada um dos dois arquivos. Aqui dentro então. De Layout Index. Eu vou fazer o seguinte. Ah. Aqui dentro de Layout já está pronto. Não foi mal. A gente precisa mexer no Pi do Feed Post. Qual é o Pi do Feed Post? É aqui dentro de Middle Column. Index.tsx. Certo? Então aqui dentro de Middle Column. A gente vai trocar algumas coisinhas. Por exemplo. Se estiver carregando. Eu quero mostrar. Um elemento. Se não. Eu quero mostrar outro. Então. Se ele não estiver mais carregando. Daí. Eu posso considerar. Que ele vai mostrar o Feed Share. E o Feed Post. Que são os quatro posts. Que a gente tem aqui. O Feed Share. É essa parte de cima aqui. Isso daqui é o Feed Share. Beleza. Agora. Se ele estiver carregando. A gente vai mostrar um componente em específico. Deixa eu ver. Se eu consigo te mostrar aqui. Ok. Se ele estiver carregando. Então. Eu vou mostrar. Essa lista de elementos. Vai ser. A Loading Feed Share. E o Loading Feed Post. É a mesma coisa aqui embaixo. Só que com o Loading na frente. Aí. Como a gente não vai criar o Feed Share agora. A gente não precisa mexer. Esse Loading Feed Post. É só. Importar ele. Lá de dentro. De Loading Feed Post. Lá de dentro. De Shimmer. Barra Loading Feed Post. Voltando aqui dentro. Então. Do Loading Feed Post. A gente vai colocar. Um Container. Na estrutura dele. E a gente vai passar. A criar. Essa parte aqui. Ele vai ter. O Avatar do usuário. Essas duas linhas. E depois. Essas outras. Duas linhas. Aqui embaixo. Esse Container. Ele vai ter um. Ele vai ter um Panel. Dentro dele. Como eu te falei. O Painel. Que eu já criei. Esse Painel. Ele vai ter. Uma classe. Para não ter. Shadow. Então. Vai ficar. No Shadow. Eu vou ter aqui dentro. Então. A parte do Header. Né. Que é essa. Essa partezinha. De dentro. Aqui ó. Deixa eu ver. Se eu consigo te mostrar. O Header. É essa parte. Que mostra o Avatar. E essas duas linhas. Então. Eu vou colocar aqui. O Avatar. Class. Name. Avatar. Skeleton. E vou colocar. As duas linhas. Do lado dele. Ok. Depois do Header. Então. A gente vai colocar. Um Spam. Que vai ser. Essa parte de baixo. Aqui. Esse Spam. Ele vai ter. Duas linhas. Também. Então. Deixa eu copiar. Essas daqui. Ok. Aqui em cima. Eu vou importar. Panel. Skeleton. Opa. O Panel. Não é aqui. Que eu importo. O Skeleton. Não é aqui. Também. É. Só o Container. Mesmo. Que eu tenho que importar. Aqui em cima. Então. Eu vou importar. O Panel. De dentro. De volta. Barra. Volta. Barra. Panel. Vou importar. O Skeleton. De volta. Volta. Skeleton. Também. Ok. Tudo certo. Aqui dentro. Dos Styles. A gente vai criar. Algumas utilizações. Bem simples. Como por exemplo. Esse Container. Ele precisa ter. Uma Margem Top. Em relação ao Container. De cima. Como você pode ver. Cada um deles. Tem esse espaçamento. Bem pequenininho. Cada um dos. Dos Posts. Então a gente vai colocar. Um Margem Top. De 8 pixels. No celular. E para o computador. A gente vai colocar. Um Margem Top. De. 16 pixels. Que é o dobro. Ok. Vamos criar aqui. Uma Div. Então. Estilizar a nossa Div. Que é o nosso painel. É justamente. Esse Panel aqui. Então. O que está dentro do Panel. Vai sofrer as seguintes alterações. O Panel. Ele vai ter. Um Padding. Interno. De. 15 pixels para cima. 40 para a direita. 50 para baixo. 12 para a esquerda. Então ele já vai ter. Esse Padding. Interno. Ele já criou um espaçamento. Aqui bem legal. Olha só. Além disso. Então. A gente precisa colocar. Uma customização do Header. Que ele vai ter um Display Flex. Para alinhar os itens. De forma horizontal. O Avatar. Opa. O Avatar Skeleton. O Avatar Skeleton. Ele vai ter. Uma largura de. 48 pixels. Por 48 pixels. E vai ser. Um Border Radial. 50%. Para deixar. De um dado. Como você pode ver. A gente vai ter. O Flex Trink. Zero. Então ele não vai. Ficar pequeno. De acordo com o tamanho da tela. Beleza. Além disso. Então. A gente vai passar. As seguintes configurações. Para a coluna. Display Flex. Flex Direction. Column. Por quê? Porque é uma coluna. Então ela precisa ter. A direção de coluna. Por isso. Flex Direction. Column. Justify Content. Center. Porque aí. A gente pode centralizar. Os itens de forma. Horizontal. Né. De forma. Vertical. Olha só. Essas duas linhas. Que ficam do lado do Avatar. Perceba que elas estão no meio. Né. Eu não sei se eu vou conseguir. Te explicar muito bem. Eu vou até comentar. Essa linha aqui. E a gente vai fazer. Sem. O Justify Content. Depois a gente arruma. Padding Left. 15 pixels. Flex 1. Porque o Padding Left. É para. Separar do Avatar. Certo? E esse Flex. É só para consumir o maior espaço possível na coluna. Você não vai ver nenhuma alteração. Agora você vai ver. Porque você vai criar aqui a customização do esqueleto de linha. Então a linha vai ter aqui 12 pixels de altura. A primeira linha então. Que vai ser o número 1. Ela vai ter uma largura de 30%. Acho que agora você já vai conseguir enxergar ela. Olha só. Então para a gente centralizar essas linhas. Eu vou descomentar essa linha aqui. E a segunda linha então. A gente vai adicionar uma estilização nela. Que ela vai ser um pouco maior. Ela vai consumir 55% do espaço. E ela vai ter um Margin Top de 10 pixels. Para separar da irmã dela. Beleza? É bem simples de criar o Shimmer Effect. Na verdade. Então depois que eu fecho aqui o Header. Eu vou mexer no Spam. Então aqui para eu criar o Spam. Eu vou fazer assim. Display Flex. Flex Direction Column. Por que coluna? Porque está uma linha em cima da outra. Está vendo? Então está em formato de coluna. Margin Top de 30 pixels. Para a gente separar daqui de cima. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. A gente só vai conseguir ver depois que eu configurar o Row Skeleton de novo. Altura de 12 pixels. A primeira linhazinha. Ela vai ter uma largura de 100%. E a segunda linha. Então ela vai ter uma largura de 90%. Que é menor que a irmã dela. E aí falta separar ela da irmã dela com o Margin Top de 10 pixels. Olha só. Então olha só que massa que ficou. Cara, muito legal né? Ok. A gente já terminou a parte do loading da coluna do meio. Falta essa parte de cima do Feed Share. Sem mais delongas então eu vou voltar naquele arquivo da coluna do meio. Que é a Middle Column. Vou descomentar aqui o Loading Feed Share. E antes do Loading Feed Post eu vou importar o Loading Feed Share também. Vou criar esse meu Loading Feed Share. Aqui. Deixa eu criar os arquivos dele. Loading Feed Share. Index.tsx Styles.ts Vou fechar essas pastas que estão me incomodando aqui visualmente. Ok. Então deixa eu fechar todos os arquivos. Meu Deus do céu. Estou bem perdido aqui. Deixa eu arrumar aqui só a parte do Loading Feed Share. Ok. Esses dois componentes então são o que importa para a gente agora. Vou rodar RFC. Styled React. Aqui dentro então como sempre vou colocar o Container. Depois o Panel. Aqui eu vou colocar uma Class Name para não ter sombras. A gente está criando esse componente daqui de cima. Esse aqui tem só duas linhas. Vai ser bem fácil de criar até. A gente vai importar aqui então dois Skeletons. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer. Ok. Dois Skeletons mesmo. Com a Class Name de Row Skeleton. Tranquilo? Aqui em cima então eu vou importar Container e vou importar o Panel separadamente. De dentro de volta, volta, Panel e volta, volta, Skeleton. Beleza? Agora aqui dentro dos Styles eu vou fazer a customização dos estilos. Então o nosso painel vai ter um Padding Top 40. 40 para a direita, 40 para baixo e 12 para a esquerda. Opa. O Display Flex em formato de coluna. A minha Row de Esqueleto então ela vai ter uma altura de 12 pixels. Eu vou ter aqui então um... A partir do momento que a gente está na segunda... Calma. Deixa eu me explicar. A partir do momento que a gente está na primeira linha de esqueleto, né? Essa primeira linhazinha aqui. Ela vai consumir 100% do espaço disponível do pai dela. E a de baixo ela vai consumir menos espaço. Que é 90%. Que é 10% a menos de 100%. E aí ela vai se separar da irmã dela em 20 pixels. Deixa eu ver aqui que ele está reclamando. Ele está reclamando que o Loading Feed Share ele não está encontrando. Deixa eu voltar lá então dentro do Middle Column Index. Ok, eu só vi o arquivo de novo. Ele já entendeu aqui. Então a gente já resolveu também a parte da coluna do meio. E como se fosse diferente para fazer a parte da direita aqui que a gente ainda não fez. Mas não é. Então a gente simplesmente vai voltar aqui para o VestCode. E vamos entrar lá dentro de Write Column Index. Beleza? Então eu vou verificar se está carregando. Vou retornar X. Se não eu vou retornar Y. Então esse Y é justamente um fragment com esse conteúdo dentro. Aqui dentro então eu vou colocar outro fragment. Na verdade eu preciso de outro fragment aqui. Não. Eu só preciso colocar um elemento chamado Loading Trending Panel. Beleza? Vou importar aqui. Loading Trending Panel. De dentro de volta a volta. Barra Shimmer. Barra Loading Trending Panel. Ele vai reclamar que esse arquivo não existe. Então aqui dentro de Shimmer eu vou criar a pasta. Vou criar o Index. Vou criar os Styles. Vou rodar os nossos Snippets de novo. Vou salvar isso aqui agora. Vou fechar esses... Só vou deixar esses dois arquivos aqui. De Index e Styles. Aqui dentro do Index então eu vou retornar aqui. Container. Dentro um painel. Deixa eu ver se consigo fazer aqui. No Shadow. Ok. Eu consigo. Não vou mais perder tempo com isso. Estava fazendo errado sempre. Meu Deus. Ah. No caso a gente não precisa do Panel cara. Só porque eu fui me adiantar. Nesse caso a gente não vai utilizar o Panel. Por quê? A gente vai criar três componentes iguais aqui na direita. Você está vendo que tem três componentes iguais aqui na direita. Tem três branquinhos assim. Então a gente vai fazer um componente que a gente vai repetir ele. Vai chamar Row. Esse componente ele vai ser uma Div que vai ter a classe Row. Vou passar aqui um Skeleton. Um Skeleton que vai ter a classe Square Skeleton. Beleza? Por que Square Skeleton? Skeleton. Porque a gente vai criar um quadrado agora. Ele não vai ser um círculo. Como a gente sempre fez. A gente fez círculos aqui. E a gente vai fazer um quadrado agora. Por isso eu chamei de Square. Vou colocar na cor branca. Porque diferente dos outros Placeholders. A gente está colocando um Placeholder agora com a cor branquinha. Não é mais um cinza meio claro. Não é um cinza claro. Mas sim um branco agora. Aqui embaixo de Skeleton. Então eu vou fazer a estilização da coluna. Que é essa coluna que fica do lado aqui do quadrado. Essa coluna então ela vai receber os Row Skeleton de novo. Tranquilo. E também na cor branca. Vou replicar esses dois aqui. Certo? Então agora eu vou repetir três vezes a Row. Beleza. Ele estava reclamando porque eu não coloquei o barra aqui. Para finalizar esse componente. Para fechar ele. Mesma coisa de sempre. Eu vou importar. Skeleton de dentro de volta a volta. Skeleton. E o container. Eu vou descomentar essa linha. Vou entrar nos nossos styles. Aqui dentro. Eu vou fazer a configuração. Das Rows. Então. Toda a Row a partir da primeira. Vai ter um Margin Top. Opa. Esqueci do ponto aqui. Toda a Row a partir da primeira. Vai ter um Margin Top de 23 pixels. Ou seja. Excluindo a primeira Row. A gente não vai ter mais Margin Top. Ok. E toda a Row vai sofrer com essa estilização aqui embaixo. Essa daqui só serve para todas a partir da primeira. E essa serve para todas as Rows que a gente vai ter. Vão ter a Display Flex. Por que a Display Flex? Porque elas precisam consumir o máximo de espaço disponível para a direita. Além disso então. Align Items. Center. Square. Que é o nosso quadrado. Que a gente tem as bordas arredondadas. Vai ter 48 por 48 de tamanho. Ele vai ter Border Radius. 2 pixels para deixar as bordas arredondadas. A coluna. A coluna. Eu esqueci de falar dessa coluna. A coluna a gente vai fazer o seguinte. Display Flex. Flex. Flex Direction. Coluna. Como sempre. A largura vai ser 100%. Ou seja. Ele vai consumir 100% de largura para a direita aqui. Qual coluna eu estou falando? A coluna que é a mãe dessas duas Rows aqui. Essas duas. Esses dois retângulos fininhos e longos. A mãe dele então é a coluna. Então a coluna vai consumir 100% do espaço disponível que ela tem aqui para a direita. Padding Left. 10 pixels. Por quê? Porque aí a gente separa a coluna do próprio Square. Que é o retângulo. Que é o quadrado. Pô. Esses nomes ficam bem geométricos. Fica bem difícil. Ficar confuso de pensar em coluna, quadrado, retângulo, linha. É muita coisa para pensar. Mas vamos lá. Essas Rows então elas vão ter uma altura de 12 pixels. Deixa eu ver como é que está ficando. Está ficando bem legal. Só que falta separar. Olha que efeito massa. Eu estou apaixonado. Falta separar essa linha de baixo da linha de cima. E para fazer isso eu vou fazer o seguinte. A linha de cima. Ela vai sofrer com qual regra? 50% de largura. E a de baixo ela vai sofrer com qual regra? Ela vai ter 100% de largura. E Margin Top de 10 pixels. Dessa forma então. Beleza? A linha de baixo não estava se afastando da linha de cima. Porque aqui eu tenho que colocar uma regra para a linha 1. E outra regra para a linha 2. Então dessa forma fica diferente 1 de 2. Aqui que eu estava errando. Vou voltar lá para o meu navegador. E agora a gente já terminou. O Shimmer Effect. Desses três. Dessas três colunas. Uma vez que a gente já terminou. Esse loading. Eu preciso voltar aqui para o meu. Nossa deixa eu fazer um collapse. Deixa eu voltar aqui. Para dentro de Layout Index. Eu vou descomentar aqui. Essa linha que eu havia comentado. Que é esse Set is loading false. Ou seja. Quando a pessoa entra na página agora. Ele já carrega. Só que está faltando também. Esse Add Banner. Porque lá no LinkedIn. Quando você está carregando a página. Não aparece a propaganda. Só aparece depois que você carregou. Então a propaganda a gente vai fazer o seguinte. Se estiver carregando. Se não estiver carregando. Ele mostra a propaganda. Então se não estiver carregando. Aí sim ele vai mostrar a propaganda. Então enquanto ele carrega. Ele não mostra a propaganda. Então vai ter lugar melhor. Para você postar o clone do seu LinkedIn. Do que no seu próprio LinkedIn. Então para fazer isso. Eu vou te mostrar. Como é que você faz. Para fazer o deploy da aplicação. Aqui no Netlify. Beleza. Você entra aqui. Netlify.com Você faz o deploy da aplicação. Para quem não sabe. É colocar no ar. Então a gente vai pegar. E colocar esse site no ar. De uma forma. Muito rápida. E de graça. Então você cria uma conta. No Netlify. Você vai cair nessa tela. Da plataforma deles. A gente simplesmente. Vai pegar e arrastar. Então eu vou rodar aqui. No meu terminal. Vou abrir aqui. Dividir a tela. Vou rodar um yarn build. Ou um npm run build. Beleza. Depois que você rodar. Ele vai gerar uma pastinha build. Aqui em cima. Você clica. Para abrir a pasta. No seu. No seu gerenciador de arquivos. Você vai pegar. E arrastar uma pastinha. Chamada build. Beleza. Você vai abrir o seu. O seu navegador. E vai arrastar a pastinha build. Para cá. Quando você soltar. Então. Ele já vai começar. Todo o processo. De build. Lá no site. Todo o processo. De deploy. E aí você só vai pegar. O link aqui. E vai mandar. Para os seus amigos. Vai postar no LinkedIn. Então se você gostou do vídeo. Se agregou alguma coisa. Para você. Já deixa o like. Eu vou deixar aqui em cima. Aquele vídeo. Do clone do Twitter. Que eu te falei. Que eu ensino a fazer. Esses componentes. Com Flexbox. Então cara. É muito massa. É muito bom de aprender. Tem questão de responsividade. Lá também. E para você ainda. Que não me segue no Twitter. É Guilherme Rods. Tranquilo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Tchau.